Quem é que está aqui que deseja se preparar para ser um obreiro, um homem de Deus? Ele falou, quem quer ser obreiro? Aí eu levantei a mão. Passamos por muita luta, já fui humilhado. Jogaram jornal na minha cara, mas estamos vencendo, já estamos chegando no fim da reta final. Estamos aí. Meu nome é Satino de Souza Santos, tenho 96 anos, tenho 40 anos de igreja. Quando eu conheci a igreja, eu não estava mais nem andando, estava quase morto. Gastrite, dor nas pernas, dor de coluna, dor de cabeça, não dormia de noite, perturbado, beberrão. E só ia para as noitadas, para os bares. Com três meses, estava desenganado dos médicos. O médico disse, você não tem mais jeito. Pode ir para casa para morrer, porque para você acabou. Mas do dia que eu me falar desse Deus, aí eu digo, vou lá, ver se ela é bom mesmo. E aí, eu resolvi deixar toda a vida errada para trás. Fui curado, liberto. Aí, quando foi um dia, o bispo Marcelo fez uma vigília e disse, você que não tem o Espírito Santo, venha aqui hoje, que hoje você vai receber. Aí, foi naquele dia, que eu tive um encontro com Deus. E aí, é como diz, o nada do nada está aqui até hoje, porque ele tem me sustentado. Porque se não fosse ele, quem era eu? Fui batizado com o Espírito Santo naquela noite, naquela vigília. E daí para frente, tudo mudou na minha vida. Aí, ele falou, quem quer ser obreiro? Aí, eu levantei a mão. Aí, depois, a minha falecida esposa era viva ainda. Ela e a filha mais velha, quando chegou em casa, foi aquela briga. Disse, você levantou a mão, mas você não vai servir. Você é analfabeto, não sabe nem falar. Eu digo, olha, é o seguinte, quando eu, qualquer coisa que eu tratei com o homem, eu cumpri. E agora, com Deus, eu falei para ele que vou. Se não der certo, é ele que vai me tirar. E por isso que eu estou aqui até hoje, porque ele tem me sustentado. Tenho passado para o Vale da Sombra da Morte, mas, graças a Deus, ele tem me sustentado. Na minha igreja, tinha um casal que tinha um filho preso lá. Ele procurou se eu não queria ir lá fazer uma visita. Aí, eu fui. Depois, chegando lá, eu convidei todos ali que queriam participar. Fiz uma oração. Aí, o Espírito Santo se manifestou. Deu a paz na vida de muita gente ali. Naquele dia, eles falaram, você não pode vir todo domingo aqui. Naquele dia mesmo, eu fui falar com o diretor. Ele disse, pode vir, traz o ofício, pode vir. Cada dia, a gente aprende, nem falar, eu sei. Falo tudo errado. Mas, graças a Deus, por isso. Já vi muita gente que estava, achava que não tinha mais jeito para a vida dele. E, hoje em dia, essa pessoa está feliz, porque Deus mudou a vida dele. Passei pela Covid-19. Fui internado num dia, 11 horas do dia. No outro dia, às duas e pouca, o médico chegou, me examinou. Falou, Sr. Tateiro, o senhor está de alta. Eu digo, amanhã, graças a Deus. E, por isso, saí, passão a luta terrível, porque não é fácil, não. Mas o braço maior estava segurando no meu. Não, você não vai, não. Ainda não é a hora. O meu Deus não vai deixar eu ir agora. Quando ele vir buscar a igreja dele, aí eu vou. Meus amigos, para encerrar, eu vou falar que o Bispo Macedo foi o homem de coragem que Deus achou aqui na Terra para enfrentar a guerra, enfrentar o inferno, enfrentar todas as lutas, mas não desistiu. E a minha fé é que nem é ele. Morro, mas não desisto. Oro para os pastores, oro para os bispos, o Bispo Macedo, para os bispos que estavam fora, o Bispo Gonçalo, o Bispo Claudio Meio Santos, o Bispo Marcelo Pires, o Bispo Renato, o Bispo Júlio, o Bispo Sérgio Corrêa, que está lá na Bahia. Agradeço todos os pastores, todos os obreiros, todos os levitas, todos que estão na obra. Se eu pudesse pegar todo mundo, abraçar comigo, eu pegava, mas não posso. Então eu estou aqui hoje, essa oportunidade, eu creio que foi o próprio Deus que deu, para que o nome dele seja glorificado. Eu posso morrer, mas enquanto eu estiver vivo, eu não paro. Eu posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer. Eu posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer. Eu posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer. Eu posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer. Eu posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer. Eu posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer, mas não posso morrer. Obrigado.